Música Um mergulho intimista na vida de uma mulher que busca descobrir o paradeiro do filho desaparecido. Esta é a proposta do novo filme do cineasta Cristiano Burlan, A Mãe. O filme é inspirado num tema grego, numa peça, Antígona. É que Antígona luta pelo direito de enterrar o corpo do irmão. Aqui no filme é uma mãe procurando o corpo do filho, para viver esse luto. Ela se chama Maria e ela trabalha como camelô. Ela vende óculos, chega um momento que ela percebe que ela está perdendo as forças, ela vai procurar ajuda. Ela vai procurar ajuda com essas mulheres que já perderam seus filhos, que é do pessoal da Praça da Sé, do Tortura Nunca Mais. É um filme muito atual, é um filme policial, é uma mulher da sociedade que perde seu filho para o Estado, para a polícia. Então, isso é uma coisa que está acontecendo, é pertinente na nossa sociedade. Se você pega, traça um paralelo histórico, assim, desde a ditadura até hoje, os jovens são tratados como casos de polícia e casos de política também, né? Porque são políticas de Estado de extermínio, né? Como que você conseguiu viabilizar esse projeto? São editais, muitos editais. Mas foi meio aos 45 do segundo tempo, sabe? Quando teve todo aquele perrengue na Ancine, foi um dos últimos projetos, assim, que eles depositaram efetivamente a grana. Porque é o primeiro filme que você faz com uma infraestrutura maior. É, é a primeira ficção. Eu já perdi as contas, acho que eu estou lá pela 16º filme de longa. E é a primeira ficção com recursos, né? Então, que eu tenha uma estrutura, que eu possa pensar mais nos planos, que eu possa elaborar as coisas. Não é um filme, como eu disse, assim, não é de baixíssimo orçamento, como a gente trabalhava. Então, nessa vez, a gente conseguiu ter um pouco mais de estrutura, o que significa um pouco mais de lentidão em algumas coisas, mas, por outro lado, uma estrutura não só de pré, mas também da própria produção e de pós-produção. Então, a gente já tem um coprodutor que vai fazer a parte internacional do filme, de festivais, e isso tudo já antecipadamente. Então, essa estrutura está ajudando muito a gente. Mas a gente tem que explorar aquele momento em que a pessoa se perde dentro da cabeça dela. E é isso que meio que guia, que inspira a fotografia. Sem câmera na mão, tentando fazer movimentos que façam sentido com os atores ali e tentar dar esse espaço para a performance, né? Não querer fazer com a câmera mais do que o ator está fazendo lá. Para mim, o tema principal desse filme é uma mãe que quer viver o seu luto. Primeiro, não é natural uma mãe enterrar o próprio filho. Menos natural ainda é uma mãe que perde seu filho e não tem o corpo para viver esse luto, né? Eu acho que o que vai sobressair nessa história toda é a resistência da mulher. É continuar essa luta que não tem resposta até hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti